Um amigo lá de Carlinhos, um amigo meu, perguntou pra mim se que as abelhas estavam com três melgueiras aí. Rapaz, eu não tava sem cera, consegui a cera agora. Olha como que eu cheguei aqui, como que elas estão. Vamos bater uma fumaça. Eu trouxe mais uma ou duas melgueiras pra cada uma ali. A abelha vai levar uma ferroada aqui, mas tá tudo bem. Pode chegar a borraigão. Como eu e o tia hoje, só nós dois, né? Fiquei pensando, falei, rapaz, será que eu consegui a cera? Vou lá naquele lugar mesmo. Vou colocar um pouco de melgueira lá. O tia está aí, ó. Essa fumaça. Que bonito o rodoção. Agora é fazer, né? Fazer mais melgueiras. Então, é umas 25 a mais aí. Já ficou com a cera já. Aí, ó, Carlinhos. Continuando o vídeo aí, amigo. Nada, como ficou. Ficou um pouco melhor, né? Aqui, galera, já tá tardezinha. Terminando aqui, nós já estamos indo só pra casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.